Oi gente, tudo bem? Na verdade o Edmilson tá aqui fazendo a cerca e eu vim aqui e eu resolvi falar desse assunto pra vocês que eu acho que é o assunto que vocês mais me pedem aqui no canal que vocês mais questionam, né? Tá muito sol, gente, tá tanto sol aqui hoje eu vou filmar aqui pra você dar uma reparada porque o sol aqui hoje tá lasqueira assim mesmo, sabe? Assim, gritante Chega, eu tô falando, olhando pro celular eu não tô conseguindo firmar as vistas de tanto que a claridade tá grande o Edmilson tá puxando cerca aqui agora que ele tá arrumando uma cerca mas hoje eu estou aqui pra falar pra você pra você não comprar um sítio Fran, como é que você mora num sítio e você vem aqui dizer pra gente não comprar um sítio não comprar um sítio com as qualificações que eu vou especificar nesse vídeo eu sou a favor que as pessoas se mudem pra roça mas se você de repente o que eu mais ouço é a gente falando assim, ó Fran, eu tô aqui eu tenho uma propriedade aqui ela é tantos reais eu posso comprar, né? aqui na minha região a propriedade é mais barata, gente eu estou no Tocantins interior do Tocantins então geralmente quando, por exemplo um sítio perto de Palmas que é a capital é um absurdo de caro é um absurdo de caro como eu estou no norte do Tocantins é mais barato mas é que graças a Deus é um lugar muito abençoado e um lugar rico de água é isso que eu queria falar pra vocês porque às vezes a gente compra um sítio bem barato só porque esse sítio não tem estrutura e quando ele não tem estrutura você vai ter muita dor de cabeça você vai se frustrar e você vai no primeiro ano você vai falar a Fran é uma nojenta a Fran é uma safada porque ela é a favor ela fica incentivando a gente a comprar sítio e eu comprei e tô pra morrer então é por isso que eu vim fazer esse vídeo pra vocês pra dizer pra você não compre um sítio sem eu vou dar várias dicas aqui hoje pra vocês se você se o sítio do seu sonho se enquadrar dentro do que eu estou falando você compra Fran eu já comprei um sítio e é tudo isso que você falou não tem água não tem cerca você vai ter muita dor de cabeça você vai ter muita dor de cabeça e se você for forte o suficiente você vai vencer se não você vai abrir mão do seu sítio você vai jogar ele fora você vai vender ele baratinho pra se ver livre dele quando meu pai nos deu esse sítio porque foi herança meus pais ainda estão vivos eles não morreram meu pai quis dar em vida ainda quis repartir e aí eu vim pra cá que fica mais longe mas porque aqui o local era melhor eu poderia ter ficado lá perto do meu pai só porque lá não tinha estrutura e a gente até tentou fazer um financiamento no banco mas aí não tinha terra suficiente enfim eu falei pai vamos ficar lá embaixo mesmo que eu falo lá embaixo porque quando eles estão vindo dá a sensação que está descendo tudo aqui pra casa mas aí eu disse vamos ficar lá mesmo porque lá está mais estruturado que aqui já tinha uma casa enfim estava mais estruturado e foi por isso que a gente veio parar aqui e quando a gente veio parar aqui a primeira coisa que eu observei era se aqui tinha água lógico que o meu pai que toda a vida morou na roça ele sempre nos falou sobre isso ele dizia minha filha se um dia você for ter um sítio você tem assim assim assado não tem assim graças a Deus que quando nós viemos pra cá aqui já tinha água que é rodeado de água tem a tranqueira que é um rio que a gente chama que é aqui perto da minha cidade que ele passa aqui no meu sítio pertinho a nossa água aqui potável que a gente bebe que a gente usa é do poço artesiano mas o poço artesiano ficou bem baratinho pra furar porque o nosso poço ele tem 50 parece que é 54 metros ele deu água com uma profundidade muito baixa porque tem gente o meu irmão mesmo ele já foi furar um poço no sítio dele e ele cavou mais de 120 metros 120 metros e não deu água então assim tem essas complicações porque você gasta com poço você gasta com cerca e a principal coisa de um sítio gente é a água porque quando tu não tem água mesmo que Deus manda a chuva do céu mesmo que você mora em um local onde chove bastante mas se ele não tiver água você vai ter uma dor de cabeça danada porque você tem vários animais pra você alimentar então sem água tu vai ter que puxar água de algum lugar se tu pegar água da cidade tu não vai dar conta de pagar porque é muita água gente aqui tem um reservatório ali que eu vou mostrar pra vocês a gente tem uns três reservatórios aqui dentro dos piquetes que é o que eu vou explicar pra vocês que é a forma como a gente ganha dinheiro também que é com os piquetes é pequenininho aqui mas daí a gente fez os piquetes e nesses piquetes tem que ter água porque como é que o gado o nosso cavalo enfim os animais vão comer o capim e não vai ter água pra beber eles vão morrer então tem que ter água isso aí é uma coisa bem que você tem que pensar Fran tem um riacho riacho aqui mas ele seca todo ano mesmo assim você pode fazer uma reserva você pode fazer alguma coisa uma represa né pra aquela água ficar ali naquele local por mais tempo lá na sede do meu pai onde meu pai mora ele faz assim tem um corgo lá a gente chama de corgo que é um riacho pequeno e ele não tem muita água esse riacho então o que que o meu pai fez ele fez cavou um buraco com uma não é um tratou gente é uma máquina própria reta escavadeira parece e aí ele fez vários poços que é onde a gente pesca e que é onde sustenta todos os animais é através daqueles poços mas se na tua terra que você for comprar não tiver água de jeito nenhum tem que ter muito cuidado porque senão você vai entrar numa furada sem fim eu vou mostrar aqui os piquetes pra vocês ver que as vezes eu falo muito vocês acabam primeiro vou mostrar o céu porque é a coisa mais linda se você tem desejo de comprar um sítio compre mesmo porque é tudo de bom esse aqui onde eu estou é o nosso sítio ali é um curralzinho pequenininho que tá até quebrado aqui a gente não terminou ainda mas enfim a gente tem pouquinho gado a gente tem em média cinco cabeças de gado cinco seis sete porque tem duas bezerra bem pequena ali ó tá vendo aquela porteira ali e aquele pé de coisa lá onde que eu tô com o dedo aquilo é um pé de caju então esse pedacinho todinho aqui é nosso agora eu vou mostrar aqui essa cerca que vai ali do curral e que passa lá no curral e que ela vai até lá no chiqueiro de porco lá é o chiqueiro de porco aí ela vem ali ó tá vendo bem que esse pau ali já tem outra cerca então o nome disso daqui é um piquete você pode até me perguntar Fran que tamanho que é esse piquete gente a gente nunca mediu porque o que que acontece quando a gente veio pra cá era tudo limpo isso daqui era tudo limpo não tinha divisória com cerca então tudo isso tu tem que pensar porque uma cerca gente é muito caro pra fazer uma cerca é muito caro pra fazer uma cerca geralmente a gente por exemplo faz cerca uma vez no ano mas a gente faz ela igual ali ó tá vendo aqueles pau ali aquela cerca ali é nova que a gente fez ela eu acho que foi agora no finalzinho foi final desse ano que a gente fez esse piquetezinho aqui tá vendo que é uma espécie de corredor que vai até lá em cima mas aqui já é um piquete aqui cabe as nossas cinco vacas elas ficam aqui três dias comendo esse capim aqui que vocês estão vendo aí elas comem aqui esse capim depois a gente põe lá pra aquele outro pedaço aí elas comem de lá enquanto esse aqui cresce aí depois elas vêm pra cá vocês estão entendendo como é que eu tô explicando e tem aquele pedacinho lá aquele pedacinho lá agora ó a gente tirou o gado de lá sabe por quê? porque deu cigarrinha então tem que bater o veneno lá pra matar a cigarrinha aquele lá mas esse aí é outro caso que depois eu explico pra vocês então ali ó tá vendo bem ali que ali tem uma caixinha d'água pequenininha mas se tu tiver um rebanho grande uma caixinha d'água não vai dar aquela caixa d'água a gente enche ela por dia três vezes por dia Fran, mas então quer dizer que gado bebe muita água bebe muita água a gente não tem ovelha mas a gente já tá com o projeto de criar um pouco de ovelha e tudo isso tem que ser pensado porque senão o animal acaba passando fome e sede se tu não tiver alimento suficiente pra ele vocês estão me entendendo? então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra dizer pra você que antes de você comprar uma terra meu pai sempre fala pra mim minha filha comprar terra é caso muito sério porque se tu compra só porque você fala Fran onde tu mora é tão lindo eu quero um sítio igual o seu então você compra um lote e produz as frutíferas que estão ali as minhas frutíferas mas se tu quer comprar uma terra pra você produzir pra você criar gado pra você ter galinha é mais detalhado como eu expliquei aqui pra vocês olha quem tá aqui o Shani então tudo isso tu tem que levar em consideração as cerca se tem cerca se tiver cerca ok até que a cerca não é tão caro como a água mas se não tiver água gente é um problema sério porque aí tu pode falar Fran e se eu colocar uma bomba pra puxar a água deixa eu mostrar lá a nossa caixa d'água que já fica lá no outro vizinho eu vou subir lá dar um zoom aquilo lá é uma caixa d'água Fran porque ela tá lá em cima porque quando a gente veio pra cá o melhor local era lá em cima então a gente fez uma base o poço artesiano ele tá aqui embaixo ele tá bem aqui pertinho desse poste aqui ele fica aqui do lado então o poço artesiano puxa a água do poço e joga lá pra cima e de lá pra cima ela desce em queda livre foi por isso que a gente colocou lá em cima daquele morrinho porque aí ela desce em queda livre desce aqui pra nossa casa em queda livre vocês estão entendendo mas tudo isso também a gente teve que gastar um pouco de dinheiro um pouco não gente foi muito dinheiro sei lá na época com a encanação que a gente teve que fazer e tudo gente eu não lembro mas a gente teve parcela aí pro resto da vida a gente pagando cano a gente pagando essa a gente teve que parcelar aí um bocado de vez pra gente conseguir pra fazer isso e assim que tem água aqui perto por exemplo ali onde tem aquela mata verde ali toda o córrego passa aqui ao redor e ali no fundo da nossa chácara todo é riacho sempre quando eu vou mostrar lá o chiqueiro de porco eu mostro falando do rio que é pertinho então assim qualquer coisa esse pastinho mesmo aqui que a gente tá esse piquete que a gente chama o gado já bebe lá no rio né só o pastinho aonde por exemplo esse pastinho aqui não tem água nele aqui não tem um rio aqui no meio dele então por isso que a gente usa a caixa d'água ali no final do corredor no final da cerca tem uma caixa d'água porque senão eles acabam morrendo de sede aquele pasto também de lá ele dá acesso lá no fundo que vai dar acesso ao riacho então também os animais por exemplo as vacas acabam indo beber lá no riacho então é mais ou menos isso gente então eu quis fazer o vídeo pra vocês que eu sei que eu acabo inspirando muitas pessoas a morar no sítio porque realmente é uma vida diferente é uma vida diferente de sol gente olha lá o sol eu gosto demais é muito trabalho a gente já vai fazer oito anos que a gente mora aqui sem falar que toda a minha infância a gente morou na roça e só a partir dos sete anos que a gente foi pra cidade mas o meu pai e a minha mãe toda a vida tiveram roça e eles toda a vida moraram lá aí quando a gente ficou adolescente que a gente foi pra cidade minha mãe arrumou uma casa na cidade porque a gente precisava estudar etc e tal hoje minha mãe tá completamente na roça meu pai também e a gente que terminou o estudo a gente voltou pra roça só não minha irmã que ainda mora na cidade porque ela é professora então ela disse que a hora que se aposentar ela tá perto de aposentar aí ela disse que também vai ficar totalmente na roça igual a gente aqui porque a qualidade de vida é outra gente é totalmente diferente é muito trabalho igual agora o Edmilson tá espichando cerca ali nesse sol quente ah Fran mas não pode espichar outra hora não aqui é quente o tempo todo né então não tem tipo assim se o trem tá lá pra fazer tu tem que ir lá e fazer porque senão vai só bagunçando e como o nosso sítio é pequeno a gente ainda não consegue pagar um caseiro porque é pequeno aqui não tem como gente né enfim e aí o que que acontece é muito trabalho é muito trabalho os primeiros anos principalmente é muito trabalho e se você lidar com essa questão da falta de água e da falta de estrutura eu vejo muita gente tem gente aqui que comenta nos meus vídeos que fala Deus me livre eu comprei um sítio eu me arrependi amargamente por quê? porque comprou um sítio sem pesquisar sem estudar e um sítio sem estrutura só viu a terra bonita viu o verde ai vou comprar vou comprar outra coisa nunca compre um sítio eu sempre meu pai eu aprendi isso com meu pai ele sempre falava minha filha se você vai comprar você tem que ver no tempo das águas e no tempo da seca o que que é tempo das águas é quando tá chovendo o que que é tempo da seca é quando não chove aqui tem um período que não chove que a gente fica seis meses sem chuva então tu tem que avaliar o sítio nesses dois âmbitos nesses dois tipos de clima porque às vezes tu chega lá tá tudo verde por quê? porque tá chovendo mas todo lugar tem um período de estiagem que fica sei lá dois, três meses quatro meses sem chover aqui no Tocantins fica mais que fica seis meses já chegou a gente já ficou seis meses sem chuva aqui então realmente é muito o tempo sexy aqui tudo gente isso aqui vira assim um deserto e aí se não tiver água suficiente tu se lasca no dizer bem claro sabe porque você vê os animais morrendo de sede você vê os animais procurando água e não tem água meu vizinho mesmo aqui ele tem muito animal ele tem muita vaca então a gente cede a nossa água pra ele porque a gente tem graças a Deus os nossos animais são poucos então a gente acaba aqui dividindo a nossa água com ele na época da seca mas tudo isso tem que ser muito pensado então se você tiver uma dúvida deixe aqui nos comentários eu vou ter o prazer em responder porque o prazer meu é ver tanta gente se deslocando pra zona rural mas ao mesmo tempo eu fico preocupada com a falta de estrutura porque tem gente que tá indo só porque ah eu vou porque eu tenho que morar na roça livre de todo mundo assim desse jeito não funciona gente tem que ser uma coisa muito bem pensada porque as vezes tu tá pensando que aquilo é benção na tua vida e aquilo que tu pensa que é benção acaba se tornando uma maldição quando você não tem um preparamento quando você não tem uma estrutura quando você não estuda o suficiente então o que eu digo pra vocês não faça não compre terra com pressa tem que comprar pra você querer se livrar de um problema da cidade talvez um vizinho que você quer se livrar talvez de um problema que você tá correndo da cidade e você quer ir pra roça não faça isso porque você é porque você pode se dar muito mal então faça coisa bem pensada estuda bastante aqui no meu canal tem outros vídeos tem uma série de vídeos que eu falo como ganhar dinheiro no sítio como morar no sítio é bom morar no sítio tem vários vídeos aqui no meu canal dê uma olhada que você vai ver que realmente quando você faz a coisa bem pensada planejada estudada vale muito a pena e é a melhor coisa da nossa vida então era esse o vídeo já tô toda queimada aqui gente porque mesmo na sombra eu tô sentindo tanto sol aqui perto de mim olha lá é muito sol gente agora vamos lá eu vou lá no Edmilson onde ele tá arrumando a cerca ali e a gente se fala em outro vídeo um beijo enorme ficam todos na paz o problema de sair aqui pro meio do mato porque os cachorros tudo me acompanham a Mel mesmo tá tão cansada ela tá caçando uma sombra ali debaixo do capim sendo que a gente tá debaixo aqui de uma árvore e os pássaros estão tudo ali cantando agora a gente vai voltar lá pra casa que eu já fui lá no Edmilson Edmilson tá lá embaixo ali gente lá naquele canto espichando arame nesse maior sol quente mas é assim mesmo né fazer o que a gente tem a terra a gente tem que cuidar e a gente tem que arrumar porque senão vira bagunça um beijo meus amores que Deus abençoe a vida de cada um eu vou falar pra vocês eu lembrei de hoje já cheguei em casa e eu lembrei de uma coisa e vim falar pra vocês eu sei que vocês aí no comentário vão perguntar Fran e se eu te mas o dinheiro que eu tenho só dá pra comprar um sítio onde não tem água e também lá não tem cerca e lá não tem estrutura nenhuma te prepara se você tiver muita fé em Deus muita força muita coragem muita 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 muito muito tudo você vai conseguir vencer é isso que eu tenho pra te dizer eu não vou dizer que é impossível porque conosco aconteceu quase da mesma forma mas o que eu digo pra você é o seguinte faça coisa bem pensada é um conselho que eu vou te dar é melhor você juntar mais dinheiro e comprar um sítio num lugar mais estruturado do que você comprar esse que não tem nada porque a primeira coisa que a gente quando compra um sítio a gente quer entrar no banco e fazer financiamento e não sei o que se endividar né e isso é um mal terrível porque você se endivida todo depois você não consegue as dívidas te sufocam e aí você fica colocando a culpa no sítio e não tem nada a ver não tem nada a ver você que foi lá e que fez as dívidas por exemplo você vai faz dívida pra fazer uma seca pra furar um poço enfim aí vai fazendo aquele horror de dívida e não é assim e outra dica também que eu posso te dar é o que compre esse sítio que não tem estrutura nenhuma mas não tenha pressa de fazer as coisas ai frio mas eu tenho que me mudar pra lá se você pegar os meus primeiros vídeos a minha casa tinha quatro cômodos e aqui não tinha nada disso gente que eu mostro hoje pra vocês então tudo isso aqui é fruto de mais ou menos oito anos oito anos todo o nosso dinheiro nós pegava ia fazendo uma coisinha acerca mesmo como eu falei agora e é pra vocês cerca que a gente faz uma vez no ano e é desse jeito não mete a cara e queira fazer tudo de uma vez ai vou fazer isso vou fazer aquilo que você vai se estressar tanto você vai entrar num mar de dívidas e ai você vai se frustrar e vai por a culpa no sítio e não é a culpa do sítio então mesmo que você compre sem dinheiro entra lá pra dentro e comece a fazer o que você consegue fazer com seus braços não deu conta de fazer então não faça vá com calma não tenha pressa de transformar o lugar isso ai é com o tempo Deus vai abençoando Deus vai honrando porque Deus vai ver no esforço da gente então não tenha pressa cuidado muito cuidado eu vejo tanta gente frustrada que amigo meu que mora aqui na cidade que fala Deus me livre de sítio ai eu pergunto por que você se frustrou ele vai me contar a história essa mesma história que eu estou aqui contando pra vocês então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e peço desculpa porque o vídeo ficou enorme mas é muita informação que eu tenho pra passar e eu acabo às vezes me perdendo se tiver alguma dúvida e deixe ai nos comentários tá bom?